Música Vamos lá Vamos ver como é que vai ficar a qualidade Eu vou roubar aqui, vamos pegar mais vida Fierce Normal mesmo Fierce 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 E recebeu um chamado. Caraca, é difícil acertar. Ele pulou muito alto. Acertei os dois agora. Acertei pelo menos. A gente zerou isso aqui em live, né? Ah! Erishima. Corre! Vamos aí! Não! Vou pegar o frangão aqui, ó. Cabeçada pra vocês. Ah! Às vezes a cabeça da falha. Peguei o dinheiro! Não vai dar tempo. Poxa, mas tá certo. Nada vale sua saúde mental. Exatamente. Tipo, quando você pensa muito... Você vê que o negócio tá realmente estressando muito. Aí... Aí não dá. Tipo, se fosse eu... Foi uma coisa que eu... Queimou o tempão ainda pra... Pra decidir. Ah! É? Não, mano. Tô errando os mobs, peraí. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. A corretada dele vai mal perto. A dos outros vai super longe. Vamos lá. Salve, monazacarias. Beleza? Quantos NPCs... Se você colocar pra cima... E pulo... Isso! Se eu colocar pra cima e pulo, eu vai em pé. Exatamente. Mas não acontece isso se você é jogado em cima de outro... De outro... De outro NPC. Caraca! Tira a cabeça também! Se você quiser... A caixa do pecado. 淹ifir. kommer pra cima de um pecado. Vá para cima de um pecado. Vá para cima de um pecado. Eles estão bem. Ah! Melhor eu pegar o HP logo? Sem vergonha! Ah! É! O dele é rapidinho! Eu estou confundindo com o do Axe, que é mal demorado! O dele eu tenho que fazer bem em cima! Sim, muito massa esse jogo! Esse jogo é bom demais! Sou fãzaço dele! O volume está bom aí para vocês? Viu o Verã jogando um jogo Beat the Nump de Caverna do Dragão, achei bem bacana! Isso eu não cheguei a ver não, hein mano! Isso me interessa muito! Estou dando umas falhinhas, mano! Acho que eu devia ter deixado... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa... É que o Mega Drive está ali no canto! Estou pensando em colocar ele para cima, porque está dando umas falhas nos comandos! Porra, tu sabe como se chama o filho do Jack? Jackson, que merda, Jackson, porque é filho. As vezes sai com precisão, as vezes falha. Posso jogar? Não posso? Então toma. Ah, ele tem a cabeçada, ele tem isso aqui. Ah, é verdade, é o pulinho. Eu tenho que usar esse pulinho, mas... Esse pulinho ajuda muito. Vamos entrar no piratas. Ah, achou esse pulinho. É, o meu pra direita tá falhando, quando eu faço isso aqui as vezes. Ó, ó lá. Apertei junto, ele chegou perto do cara. Não era pra chegar fora. Vou jogar meio de lado pra ver se... Não era pra fazer isso, não é pra agarrar no cara. É um, dois, três. Aí faz isso aqui, ó. Acho que eu tô muito perto também. É, ó lá. Olha a garra. Tem que fazer um pouquinho mais longe. Tava esperando uma piada boa. Você é muito inocente pra confiar em mim. Não, eu não pensei nem que era piada. Eu pensei que você ia falar um fato, sei lá. Eu gostei. Vou pegar esse cara na sacanagem. Não vou não. Tá falhando o meu controle. Não dá, mano. Não dá. Não gosto de jogar assim. Pera aí, pessoal. Eu vou colocar o Mega Drive pra cima. Tirar o controle de GameCube aqui. Deixar o Mega Drive aqui embaixo. Não tá dando certo. Tá falhando muito o comando. Vou colocar o cabo aqui por trás. Vou pegar devagarinho pra não travar o jogo. Pronto. Acho que agora vai. Acho que agora não dá mais problema. O Mega Drive tava num canto ali embaixo. E aí tá falhando muito o comando. Será que é por causa disso mesmo? Ou é meu controle que tá... É de graça, mano? Tem pro Android? Você lembra o nome, mano, Leandro? Agora ferrou. Eu chamei a galera toda junto com esses dois aí. Os dois são chatos pra caramba. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não tô deixando bater no cara. Tô puxando o farm. Farm no Free the Night para pegar a melhor arma de fogo, a Deadly Battle Axe. De poison, né? Você quer dizer? Melhor arma de poison. Você da mãe? Esse roxinha aqui é chato pra caramba. Eu vou pegar um super! Vai! 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 Aqui não, rapaz! Aqui não! Aqui a esquerda e o pivete ficou bravo ali agora! Vai! 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 É chato! Vai! 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 Pensa em ficar com isso aqui com ele, mano. Vou atacar nos caras. O pulo dele é muito alto. Esse cara atira. Se fosse baixinho que nem o do Axel, dá pra fazer os combos. Todo mundo levando um cascudo. Esqueitada na cara. Esqueitada não, patinada. Essa TNS de Poison é boa pra caramba mesmo. Eu sempre faço em todo jogo. Cara, ela é boa demais, mano. Ela também ajuda muito no teu osso deslizando. É, exatamente. A hora de fogo dele. No caminho eles fazendo você ver o Poison saindo da boca dele. É, da cabeça, né? Enquanto está invisível. É da boca foi a partir do Word, né? Que eles colocaram. Lá sai da cabeça. Nossa. Fui bater. Peguei a faca sem querer. Esse maluco é esperto. Tá, tá, tá. Olha o outro aí. Safado. Acabou morrendo. Sai, sai. Sai. Nossa. Meu Deus. Ah. Não. Maldito. Perdi a vida. Acabei de ganhar outra. Ah, não. Isso aqui não dá. Meu Deus tá bom pro meu lado aqui. No combo tá funcionando, mas às vezes eu faço assim do nada e não saio a bolinha. Ah lá, ó. É pra ele sair sem ele se mexer. No combo tá saindo perfeito. Ah, eu não vou bater não. Aí eu bato e vem a outra. Calma, nessa hora. Ah, mano. Ah, acabou o mapa pra cima. Eu pensei que não tinha ido. Cascudo. Vou tomar cascudo também. Ah, não. Ah, tomou cabeçada. Tá bom. Nossa, os caras não deixam se mexer, não. Ah lá, parou do nada. Eu acho... Puta, não pode ser meu controle. Mas o controle é mó bom. Ah lá. Não apertou, não. Não fez nada. Tá parando sozinho. Eu vou tirar aqui que ele tá carregando. Eu vou tirar do carregamento. Vamos ver se ele melhora. Se bem que ele não tá descarregado. Eu só deixei carregando por via das dúvidas. Que faz tempo que eu não carrego. Eu vou morrer nesse elevador. Isso não é a Capcom não, pancada. É tipo um mode em cima de outro jogo. Mas ficou bem legal. Ah, eu peguei... É porque tem um da Capcom também, né? Por isso que eu fiquei na dúvida. Ela também ajuda muito no Theo. Beleza? É o que eu sei. Por isso que eu sempre tenho ela nos meus saves. Boa, mano. Eu tô terminando de configurar o chatboot. Eu vou tirar esse nightboot que fica falando as coisas aí. Vou deixar o chatboot que ele é melhor. Já tem mais funções aqui. Áudios. Pô, faz isso não, mano. Se faz da cabeçada eu me lasco. Se faz da cabeçada eu me lasco. Não, não é pra garra. 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 Você tá largando as armas do voo. Não é pra garra. O que é isso? O que é isso? Atenção! Eu não vacilei com ele, mano. WWE, haha, exatamente, mano. É o Luffy Hino, hein? Acabei de acabar com o Luffy Hino ali. Só que ele tava com um nome diferente. Não era aquela não, personagem. Só que pô, não é o Luffy, velho. Eita, não é esse. Mano, bom! Muito obrigado pela inscrição. Muito obrigado mesmo. Tem que... Muito obrigado pelo Prime. Desapareceu o Jô doidão ali. Sai daí. Vamos lá. Não, 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 não. Pegar o ponto. Tá escudo no Buden. Buden. Aqui vai ter o primeiro check da tela e o primeiro... Eu acho que não é aqui, mas de longe pra frente vai ter o primeiro Jô Higashi, né? Pior que lembra mesmo. O Luffy Hino, né? Muito bem. A cabeça do combo sai tão perfeito, às vezes, mano. E aí tem vezes que eu erro do nada. Aí, o Jô Higashi, né? Cuidado com esse cara, mano. Esse cara, é... Olha lá. Não, não... Não, não, perdi meu frango, mano. Por causa dele Droga Ah, caraca, eles me expulsaram do meu frango Me larga Esses dois é chato Pronto, agora é só você, seu safado Como assim, mano? Aí Ah, não tem HP O HP tá lá na frente, mano Se eu chegar até lá, vivo, né? Tá lá Ah, você marcou certinho, né, mano? Foi devagarinho, devagarinho e me pegou, safado Esse mech foi pilantra agora, mano Agora vai atacar umas bombas Droga Esse cara que eu tenho que tomar cuidado É muita vida isso Ih, chegou o outro, que beleza Essa aqui eu não vou sobreviver, não Eles estão muito rápidos Muito espertos Olha lá Quando você tá segurando um cara, o outro tá te batendo O cara já passa na... Aparecendo as costas na mesma hora Difícil essa parte aqui, mano E agora vem o pior pós do jogo, praticamente Ah, boldinho safado Vem pra cá, boldinho Quero puxar você pra lá por enquanto, não Pior chefe do jogo isso aí Não vou fazer duas vezes, não, mano Como assim? Não saiu o golpe Esse maluco é muito chato, mano Puta que pariu Não é pra fazer isso Eu só apertei o botão, não coloquei pra frente Caramba Fala, mano, do Pumurilo, beleza? Massa, esse carinha do jogo parece o Black É, lembra mesmo, né, mano Só colocar um boné pra trás ali É o Black quando era criança, mano Qualquer semelhança é mera coincidência Não é que salvou a cidade aí, ó Não é que salvou a cidade aí, ó Tem que agradecê-lo aí, ó Salvou São Paulo São Paulo tá tão caótico quanto essa cidade aí Caraca, os maluco chegam grudando nas costas Quando você tá... O tempo tá errado Ah, mano Não tava na range Como assim? Ai, ó Eu acertei E o maluco ainda me acertou nas costas Ele Ele que pegou o negócio Eu acho que é rápido, hein, mano Ufa Até doeu Deu a mão agora Ah, botou errado, mano Não acredito Essa parte é embaçada Olha Os caras já... Não, mano Caraca, eu tô ruim Por que que faz duas vezes, mano? Ele faz duas vezes e eu perco vida Eu aperto uma vez só Oxe, como assim? Como é que é? O maluco é o Thor Todo musculoso Em cima e perna fininha Tá de férias, Max? Não, mano Por enquanto eu tô desempregado Ah, eu coloquei pra baixo Não foi Ah, eu sou foder Ah, eu sou foder E aí, mano Posso jogar? Meu Deus Não tô deixando eu fazer nada Chef Música 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 Ah, como assim? Caraca mano, essa tela é embaçada. Quando o emprego não é bom, você manda ele embora. Eu mato o cara, mas o cara me acerta ainda, como assim? O problema está sendo a falha nos comandos. Olha lá, aqui por exemplo, não era para correr, aí ele corre, aí quando eu quero que ele corre, ele não corre. Os caras já colam nas costas rapidão, a inteligência artificial desse jogo é insana. Se bem que esse é um dos motivos que eu gosto dele. Caraca mano, eu vou perder o que continue antes de chegar na última fase, eu não acredito. Eu não tenho nada. Não, caixa. Isso, por isso. Pasque. Está na mesma fase. Quaseме. Ah, não é de brincadeira. Pega a faca, mano. Ah, não é de brincadeira. 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 Ah, né. Veio a faca ao invés de bater no cara, mano. No Impície Home Ready 4 foi uma das melhores coisas que ele trocar e foi isso. De você não ter um botão só para você pegar os itens. Vou enfrentar os robôs agora O Chris embarca uma aventura atrás do perigo O negociante do crime Que dominou a cidade Tá cascudo na máquina Vai doer pra caramba Tem que ser rápido Se agarrar tem que ser rápido Tem que ser rápido Aquele gordinho é um dos mais chatos e esse daqui é um dos mais fáceis Último estágio Será que vai, mano? Não sei Tô errando muito Caraca, o skate ganha muita vida também, né? Ele ganha bastante ponto Olha o maluco chegando pelas costas, mano Cara, isso é um saco Tipo, se você deixa ele pra lá e vira Ele vai atrás de você Ele vai te seguindo assim Aí se você bater em alguém, ele te bate Chegou, chatão Muito rápido, mano Olha lá, duas vezes Puta que pariu Ó, fez sem querer, ó Só tô girando aqui Não tô apertando duas vezes Olha, é isso Pixel perfeito Caraca, ele não tá Ele não tá atacando se não tem certeza Que maluco Ah, mais duas vezes não, cara Ah, vai se poder Ah, vai se poder Ah, ele, ele, ele toma Todas Ah, eu jogo aqui dele e ele pega Caraca, muito rápido esse golpe Ah, não cancelou, mano O idiota se joga no golpe atrasado, mano E aí, toma Esse elevador é embaçado Mano do céu Olha lá Ah, vai se fogu Ah, vai se fogu Ah, vai se fogu Ah, vai se fogu Buscar, mano Duas vezes pra ter certeza Que acertar, né Ah, vai se fogu Ah, você recupera do golpe primeiro, né, amigo Ah, sim, mano Ah, vai se fogu Não adiantar de nada Não tem HP, não tem nada O Shiva vai me dar um tapa Ah, vai se fogu Ah, vai se fogu Ah, vai se fogu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.